Rosalina arma pra Romeu e inventa um namoro com o rapaz. Julieta vê pela internet e acredita que Romeu e a rival estão namorando. Quer saber o que acontece na próxima semana de A Infância de Romeu é Julieta? Então fica ligadinho aqui até o final para saber tudo o que vai acontecer nos capítulos de 19 a 23 de junho da novela. No capítulo de segunda, 19 de junho, na tentativa de cancelar o jantar com Rosalina, Romeu finge que está doente, mas seus pais percebem que é uma mentira e o jantar continuará de pé. Nando pergunta para Alex como se torna popular, e Alex o explica. A sós com Bernardo, Romeu pontua que é apenas amigo de Rosalina. Branca atualiza Clara com informações de Antônio e Nancy. Em troca do sigilo sobre as confusões de Dmitry, Nando pede ao irmão arrumar a cama dele por uma semana. No final do capítulo, os pais de Rosalina chegam para jantar na casa da família de Romeu. Romeu reforça que ele e Rosalina são só amigos, mas ela rebate afirmando que são mais do que isso. Na terça, dia 20 de junho, na residência dos Monteiro, Romeu chama Rosalina de canto e pede para ela parar com as provocações. Contra o pedido de Romeu, Rosalina posta uma foto com Romeu em suas redes sociais. Na internet, Julieta visualiza a foto de Romeu com a Rosalina e fica chateada. Após o jantar, Vera e Bernardo perguntam para Romeu o motivo dele esconder que ele e a garota estão namorando. Romeu visita Julieta e afirma que não namora Rosalina. Fred fala para Glaucia que a cantora que contratou para o comercial da Monter Mercado cancelou e agora precisa de uma substituta e Glaucia tem uma ideia. No meio da semana, na quarta, Julieta, Patrick e Theo ajudam Lívia com a mudança. Na roda de amigos, Rosalina revela que está namorando com Romeu, mas ele logo desmente. Rosalina explica que o namoro precisa ser de mentirinha para a família acreditar, solicitando colaboração dos amigos para manter a história. Glaucia produz e interpreta no comercial da Monter Mercado. Romeu esquece seu moletom em um banco do condomínio, Patrick passa pelo local, pega e cheira a blusa mas Romeu aparece no exato momento. Na quinta-feira 22, Romeu exige que Patrick devolva a blusa dele e suspeita que Patrick reconheceu o cheiro de Julieta. Leandro pergunta para Vera e Bernardo como vai o namorico de Romeu e Rosalina. Vera diz que vai bem, mas o que incomoda ela é ter que encontrar Julieta pelo condomínio. No armazém, frente a Mariana, Vitor manda Amanda explicar para eles o motivo de esconder que Enzo trabalha na Monter Holding. Ela explica que o marido precisava do emprego. No finalzinho, Leandro fala para Romeu que mais cedo encontrou a neta dos campos e viu o mesmo elástico de cabelo que achou em seu escritório. Para fechar a semana, na sexta, após o clima desagradável no armazém, Amanda pede para Enzo encontrar rapidamente um emprego fora da Monter. Gláucia mostra o vídeo publicitário que produziu para Leandro e a família e, depois de muita lábia, ela consegue a aprovação. No armazém, Patrick localiza o óleo essencial com o mesmo cheiro que estava no casaco de Romulo. Julieta comenta com Mariana que sente que Daniel ainda gosta da mãe. Fausto assiste a publicidade de Gláucia e acha péssimo, até ela passar em sua frente e mudar de opinião, puxando o saco da patroa. Mais tarde, Mari conta para Hélio e Clara que Enzo está trabalhando na Monter Holding. Para saber tudo o que vai acontecer em a infância de Romeu e Julieta é só acessar o Notícias da TV. Até o próximo resumo de novelas.